O babirusa é o animal mais azarado da natureza. Esse dentão dele curvado pro seu crano pode ser só a maior arma, mas também a sua sentença de morte. Conforme ele vai ficando mais velho, esse dente do c**** dele vai se curvando cada vez mais pro seu crano. Então ele pode ter uma morte extremamente dolorosa. E o foda é que a seleção natural não consegue corrigir essa p****, porque antes de morrer ele cruza e passa esse gene pra frente. O que fica difícil de salvar esse filho da p****, mas por que ele tem esse bagulho? Isso é tão ruim pra ele. Esses dentões dele servem principalmente pra alimentação, já que a gente mastiga com a p**** do dente. Mas ele também pode usar essa parada pra disputar território ou fêmea com outros machos. Então essa p**** desse bagulho até que é útil pra ele, só que a curvatura ser virada pro crânio dele, que é o B. Além de ter o costume de mascar terra e pedra, eles comem essa p****. Ninguém sabe por que ele faz isso. Tem teorias de que a terra e a pedra que eles costumam se alimentar ajudem ele a complementar os minerais que faltam na dieta dele. Mas será que só tem esses minerais comendo terra, p****? Eles são suínos, o que significa que eles também são parentes dos porcos e dos javali. Dá pra ver, eles são muito parecidos. Eles são endêmicos da Indonésia e podem ser encontrados nas ilhas de Solar e Buru. E apesar de parecer muito com os javali, esses caras aqui costumam ser mansos e até curiosos. E costumam ser aproximados.